Música É o poderoso moradio que chega pra arrebentar Só morar de barcarina, todo mundo vai dançar Barcarina tem a nave, venha vir pra comprovar Vão me faque nesse som, a nave já vai decolar É o poderoso moradio que chega pra arrebentar Só morar de barcarina, todo mundo vai dançar Barcarina tem a nave, venha vir pra comprovar Vão me faque nesse som, a nave já vai decolar E quem vai você lutar Sámoras Tocando em todo o Pará Sámoras Você vai se apaixonar Sámoras Essa nave boa daí E quem vai você lutar Sámoras Tocando em todo o Pará Sámoras Você vai se apaixonar Sámoras Essa nave boa daí Bora, bota bom e vem na onda danada DJ Moisés, incomparável, incomparável Hoje em dia você conhece, feliz do sucesso que tem Fazes sua intenção e não tem mais pra ninguém Toda tecnologia vai fazer você dançar Poderoso, sou moragem, é daqui do Pará Hoje em dia você conhece, feliz do sucesso que tem Fazes sua intenção e não tem mais pra ninguém Toda tecnologia vai fazer você dançar Poderoso, sou moragem, é daqui do Pará E quem vai você dançar? Sou moragem Tocando em todo o Pará Sou moragem Você vai se apaixonar? Sou moragem Essa nave boa tarde Bora E quem vai você dançar? Sou moragem Tocando em todo o Pará Sou moragem Você vai se apaixonar? Sou moragem Essa nave boa tarde Bora Banda bom e vem na onda danada Ho, 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 ho Obrigado.